A CIDADE NO BRASIL Apothéon A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EDITOR A CIDADE NO BRASIL EDITOR A CIDADE NO BRASIL Esses raiders vão tomar tudo o que nós temos. Eles estão levando prisões, invadindo casas, e tudo o que eles não conseguem. Eu preciso de você onde você pode colocar uma espelha. Segure o village! Segure do village! O caçador está perdido por horas. Veja que ele ainda está conosco. Ele está com ele. Ele está com ele. Cuidado que o Blacksmith está tudo bem. A proteção dos homens. Vámonos, vamos! Vámonos! 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 Nbaitrei todas as lampes. Antes de que eles podiam encontrarme. Estou bem. Mas você pareceu sensacional. Vámonos jovens! Aqui, virem te mostrar como misturar uma tonica. Eu acho que foi o 11. Hmm... Estão me ensinando a fazer. Legal. Vamos encontrar uma mesa dessa. Na creche, falece. Ah! 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 O que é isso? Ah! Não se preocupe. Se você lutar, eu só vou ficar com você. Falei! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Put that back to the team! Rally! Help me over here! Help me! They're taking the grain! God, stop them! We don't even have enough to last the season! We'll be right back to the next one! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.